Outra coisa que eu vou experimentar hoje, batata frita mais batata doce, comprei esse pacote aqui, vou experimentar, gente, será que é gostoso? Batata doce é uma delícia, eu adoro, mas congelada assim, não sei, depois eu conto pra vocês. Já que eu tô testando hoje o sazon, eu vou testar esse aqui também, ó, de feijão, vamos ver se vai dar um sabor diferente no meu feijão, gente, já refoguei aqui, vou esperar cozinhar agora. Gente, alguém aí tem alguma dica pra me dar, pra não deixar bife muito duro? Por favor, não sei o que tá acontecendo, que o meu bife tá ficando muito duro. Ó, não sei o porquê, gente, então por favor me deem dicas aí pra deixar o bife mais macio. Eu vou ter que me controlar pra não ficar usando sazon todo dia agora, porque eu vou falar pra vocês, que delícia que ficou. O arroz e o feijão. Nossa, ficou muito gostoso, gente, muito gostoso, meu Deus do céu. E ó, quero agradecer a vocês pelas sugestões, pelas dicas aí, tá, pra poder fazer o, fritar o bife, deixar ele mais macio. Ah, teve uma seguidora também que me deu a dica de comprar a maciante. Aí quando eu for, né, no supermercado lá que tem produtos brasileiros, eu vou procurar. Eu olhei no Amazon, mas não tem. Mas eu vou procurar nos lugares que vêm produto brasileiro, gente. Será que é macia mesmo? Mas eu vou tá usando essas dicas aqui, ó, que as minhas seguidoras lindas deixaram pra mim. Gente, quando eu falo que eu tenho as melhores seguidoras do mundo, é sobre isso. Entenderam? Esse é o motivo. Eu queria ter feito lasanha hoje, né, só que eu tive que levar o Felipe no futebol. Depois eu trouxe ele pra ele tomar banho, se arrumar pro evento na escola. Que, inclusive, foi muito divertido, foi muito legal. E depois teve o sorteio, né, que eu fiquei entertida. Mas não deu tempo. Eu vou ver se amanhã eu faço. Deixei até o frango na geladeira já. Se eu tivesse animada eu ia cozinhar hoje, pelo menos pra poder deixar o molho pronto. Porque já dava um adianto, né? Apesar que é tão fácil fazer o molho. Se eu animar eu cozinho hoje ainda, viu? Não sei se eu vou animar, gente. Tô cansada. Onze e meia da noite eu pensando em cozinhar. Bye, Deus. Tic-toc, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time. Graças a Deus, ele já tá muito bem, gente. Já sarou, já, ó. No dia que tava passando mal, passou o dia inteiro deitado, dormindo. Agora tá aí, já, ó. Não quer sair do videogame. Já tá bom, glória a Deus, Senhor. Amanhã já vai limpar o banheiro, já. Ó, ó. Para, menino. Que tosse é essa? Gente, não dou conta, não. Anda, anda. Dormir. Dá tchau pros friends aí. Bora, bora, bora. Anda. Menino. Hora de dormir, né? Chega de game por hoje. Tá? Yeah. Então dá tchau pros amiguinhos aí. Tchau pros friends. Tchau, friends. Eu uso. Então vamos. Eu vou ir. Bora, bora. Tô esperando. O quê? Então tá, bora. Tá bom. Anda, o Jorge já tá desligando também. Tá bom. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Stop. Você desliga ou eu? Eu. Então desliga. Tá vendo? Já tá tarde. Como é que é? Nós o quê? Nós trabalha de um tempo, um dia. Eu dei sábado, é nosso único dia pra descansar. Pode descansar, meu filho. Agora é a hora de descansar. Descansar e jogar de alguém. Mas jogou de alguém até agora, gente. Eu cheguei pra... Meia-noite e meia. Não, ele jogou demais. Não pode... O Nick já tá dormindo há muito tempo. Ele tava jogando. Ok, ele estava jogando, mas agora ele já está dormindo. E vocês continuaram jogando? E já é meia-noite e meia. Amanhã você joga mais um pouquinho. Mas não vai passar a noite toda jogando, né? Pelo amor de Deus. Não. Cinco minutinhos. Amanhã você joga esses cinco minutinhos. Tá? Dormir cedo pra descansar. Pra manter a rotina da semana. Né? Manter a rotina dos dias de aula. Eu sei que você aguenta acordar cedo, Josh. Mas vocês não podem sair da rotina final de semana totalmente assim, não. Entendeu? Já saiu. Porque tá indo dormir quase uma hora da manhã. Entendeu, filho? Porque já ficou além do limite necessário. Entendeu? Não precisa ficar acordado mais. Tá? E eu falo sempre pra vocês. Tem que dormir cedo. Porque enquanto você tá dormindo, vocês estão crescendo. Entendeu? Criança que não dorme bem. Entendeu? Não é bom. Sono é a melhor coisa pra tudo. Até pra você aprender as coisas na escola. Entendeu? Então tem que dormir cedo. Dormir bem. O quê? O quê, Felipe? Eu vou dormir depois que vocês estiverem dormindo. Que eu só durmo depois que vocês estão dormindo. Por quê? Porque eu me preocupo. Eu não gosto de deixar vocês acordados até altas horas, não, meu filho. Então depois que eu ver que vocês estão dormindo, dormindo, aí sim eu vou dormir. Tá? Então por isso que eu tô falando pra vocês irem dormir rapidinho. Pra mamãe poder dormir também. Ok? Ok? Eu não sei que fato. A minha vida é uma luta sem fim. Metindo nos fatos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei de falar pra sair do videogame. Vou pegar computador pra quê? Tchau, tchau. O chinelo vai voar, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Comprei o martelinho, gente. Vai chegar amanhã. Tchau, tchau. E não fica mexendo ele. Deixa até ele começar. Você vê que ele começa a dourar dos ladinhos pra você virar. E eu faço assim. Só que mesmo assim meu bifo tá ficando duro, né? E essa dica do martelinho é maravilhosa. E várias outras dicas também que vocês deram. Teve uma amiga aqui que deu a dica do leite também. Eu até fiquei assim, mas amiga, não vai ficar com gosto de leite não? Ela falou que não. Deixa um pouquinho do leite. Depois tira do leite, tempera com seus temperinhos normais, frita. Diz ela vai ficar macio. Abacaxi também. Me deram dica de pingar abacaxi. Então, vocês me encheram de dicas incríveis. Quem é aquele? Ô, gente. Ué, não é meu filho, não, hein? Aquele ali não é meu filho, não. Um impostor. Amigo do Nick. Amigo dele, ó. De muitos e muitos anos. Eu até lembro que teve uma festa que eu fiz pros meninos pra comemorar o aniversário dos três. Aí eu aluguei aquele pula-pula gigante, que tinha um escorregador gigante. E esse menino, gente, ele saiu lá de casa todo machucado. Eu fiquei morrendo de vergonha, né? Por ele, pelos pais dele também, que ele ia chegar em casa todo relepado. Todo ralado por causa do escorregador, sabe? Eles brincaram assim, daquelas maneiras brutas deles, né? E ele ficou todo machucado. Por causa daquele escorregador. Sabe, as pessoas iam descendo assim. Aí, gente, olha... Mas tiveram outras pessoas também, né? Outras crianças que se machucaram. Mas ele foi o que mais se machucou. O que mais saiu ralado lá de casa. Parecia que tinha passado ele no ralador. Tadinho. Olha ele lá. Mas o que eu tava falando, gente... Até esqueci. Olha ele lá. Uma gracinha de menino. Até esqueci o que eu tava falando com vocês. É isso. Amigo do Nick já de muito tempo. Mas, enfim... Ah, lembrei. Tava aqui respondendo vocês no direct. Mas agora vou lá. Dar uma ajeitada ali na cozinha. E começar a preparar a minha lasanha. Ontem não animei de cozinhar o frango, não. Deixei pra hoje. O almoço aqui vai sair tarde. Lindo. Fazendo o lanche dele. O lanche dele é reforçado, ó. Bacon, ovos... Queijo... Que tal fazer um pedacinho pra mamãe, hein? Tá fazendo pro pai. Tá fazendo pro seu pai? Mas e pra mamãe? Satinha deles. Pai, eu pego a metade do seu. Não tem problema. Eu pego a metade do seu, meu filho. Tá. Metade do seu e metade do seu pai. Metade do seu pai. Ai, amigas... E aí, mas ainda ainda 생각ando de você. Meu ser quando está chorando. Eu tenho putsas sudrações, dos meusacus. Eles estão tudo por você. É meu o districto que está pegando. Gente, só agora que eu tô colocando meu frango pra cozinhar, porque eu tava dando uma ajeitada na cozinha, aí limpei ele, temperei, vou colocar pra cozinhar agora. A lasanha vai sair tarde, mas vai sair hoje, em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui, deixa eu achar aqui. Como essa lasanha não saiu ainda, vamos de mexidão hoje, que eu amo. Fiz uma saladinha pra acompanhar, misturei a carne, o arroz e o feijão que sobrou de ontem, e tá bem molhadinho. E aí, o que eu vou fazer? Vou comer com a minha farinha, que eu tava louca pra comer alguma coisa com essa farinha de milho. E vai ser esse mexidão aqui, gente. Nossa, eu sou apaixonada. Agora, vou pegar uma saladinha aqui. E esse é o nosso almoço de domingo. Vamos ver, né? Mais tarde, se Deus quiser, vai sair essa lasanha. Tchau, tchau.